Olá, tudo bem? Jaysson Moraes aqui. Estamos aqui na Estância Nova com o nosso amigo Bragado. Pessoal, deixa um like no vídeo, compartilhe, se inscreve no nosso canal. Tem um gurizinho, como é que é o seu nome? Enzo. Enzo. E por que você gosta de andar vestido de gaúcho? Porque, tipo, eu venho para o sítio e gosto de ficar igual o meu avô. Ah, igual o teu avô. Porque o avô está de bobagem. Pois é, e daí você vem sempre aqui na fazenda do... Sempre, sempre, sempre. Nós estamos por aí. Pelhando? Pelhando, pelhando. Tá, certo. E aí o senhor veio cozinhar para nós hoje. É, sempre. Eu venho aqui, a comida, sempre quando eu estou aí, eu faço. É, então tá. E fale um pouco da sua família, da sua origem, da sua história, né? Ah, minha origem, homem do céu, nós éramos lá do sítio. Nós somos uma família em 19, irmão. Nossa, faltou um para 20. E quando o meu pai morreu, foi embora, coitado, eu fiquei com um ano e 10 meses. Nossa, ficou pequenininho. A minha mãe é o mais velho da família, da segunda família, que nós estamos em duas famílias, né? Porque o meu pai ficou viúvo e daí casou com a minha mãe, ele tinha 9, teve mais 10 daí. E ele morreu com 63 anos. Nossa. Morreu novo. E você ficou novo, né? Um ano e 10 vezes. A gente vê que mexe na tua voz quando você fala no teu pai, é quase, olha, é pesado, né? É pesado. Pois é, e aí nós viemos aqui, mostrar o senhor cozinhando aqui e tal, e coisa, contar um pouco, né? Dessa lida. Porque o objetivo nosso aqui no canal é mostrar essas coisas, sabe? Essas coisas, coisa comum, dia a dia, sabe? Pois é, nós inclusive lá na Ponte Alta, onde eu moro, nós temos cozinha de chão, eu e um companheiro meu, até deles, né? Mas eu sou um dos... E você cozinha no gancho lá daí, no caso, não? Não, 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 lá nós temos fogão daí. Ah, é fogão. No gancho, na trempe, sempre é aqui, aqui nós... Aqui na estância nova. Não sei se você já viu lá. Já, já, já mostrei. Lá eu cozinho também ali, nós fazemos comida. Ah, então comida... Só que daí hoje era pra pouca gente, que nem aqui, né? É, nós em quatro aí que vamos almoçar, né? Pois é. Esse guri, eu e o Zé Antônio. Isso. Como é que você chama o Zé Antônio? Ju. O Ju. Aqui na casa do Ju. É, na casa do Ju. Aqui na Ponte Alta. Aqui, pra você ter uma ideia, eu e esse piazinho, às vezes eu abandono a mulher velha e venho dormir aqui, ó. Nós vamos dormir, ele gosta de dormir aqui no sítio. E é o lugar que eu durmo melhor, né? Eu chego aqui e durmo a noite inteira. Lá em casa eu já me bato um pouco pra dormir, sabe? Na cidade que o senhor mora? Na cidade, moro na cidade. Ponte Alta? Ponte Alta. Ah, legal. Vamos entrar aí, vamos mostrar essa casa aqui. Vamos entrar aí, hein? Eu quero mostrar a comida aqui. A comida? A comida que é legal. Só não repara a bagunça. Ah, não, capaz. Aqui, ó. O que que o senhor... Uma galinha caipira. Ah, uma galinha. Um risoto. Um risoto, um risoto. Galinha criada aqui? Ah, aqui na Estância Nova. Aí nós comemos galinha, pá. E aqui é uma quireira com carne de porco. Ah, uma quireira com carne de porco. E como é que faz a quireira com carne de porco? Eu uso assim. Eu corto a carne e pico. E daí dou uma fritadinha nela ali e meto a quireira. E daí tempero. O tempero esse eu ponho bastante, sabe? Pois é. E eu quase que não fico para o almoço, sabia? Olha ali, ó. Um feijãozinho, né? Esse feijãozinho feito na hora, temperado também com bainha de porco, bem capuchado. Caramba. Não, quase que eu não fico para esse almoço. Olha o que eu ia perder, né? Viu? E o senhor estava contando uma história para nós que como as coisas é de um jeito, é de tudo jeito. É. É verdade. Conta para mais aí. Não, eu acho que casa é tudo igual. Muda os moradores. Aham. Esse pode ter certeza que é isso aí. Tudo igual. Ah, mas a casa de fulano lá, será que é igual a minha? Os moradores moram, mas o sistema de viver é o mesmo. Aham. É onde tem menina, é bastante roupa, bastante calçado. Onde tem piada, já é bagunçado. Isso aqui. Mulher é tudo igual também? Mulher, elas são iguais. São iguais. Eu sempre digo que são iguais. E homem é tudo igual? É, os homens são também, mas tem uns meio farceados. Mas... Uns meio farceados. Essa é boa. É, isso é. Não, mulher, aqui ó. Aqui é uma... Uma cozinha. Uma cozinha aqui que... Sabe que cozinha que homem mexe é assim mesmo, né? É tudo igual, né? Eu tenho um... Eu digo assim, eu brinco muito com a mulher dele, que é o filho que Deus o livre, velho. Eu digo que aqui é a senzala. É onde nós paramos os homens. Porque tem a casa lá, mas aí você sabe, o homem é o homem. Mas aí nós trazemos tudo, os nossos companheiros aqui. Aqui é meio que uma cozinha de chão, né? Isso ou não? É, ela é. É, na verdade tem a casa lá. Tem a outra casa lá, né? Lá a gente tenta manter mais limpo, né? Mais organizado. Mais organizado. E aqui, assim, ó. Do jeito que nós estamos, nós entremos, né? Quando... Quando tá muito sujo aqui, nós lavamos de... Temos uma barrida, lavamos. Temos de água jogada. Mas isso é difícil, né? Não, é lá de uma vez por aí. Quando começa, vamos voltar com a nossa entrada e nós... Toda porta não começa a fechar, sabe? Temos um barro. Beleza. Mas isso a gente leva assim, é bom. Eu gosto. Eu gosto, eu sou mais simples, sabe? Porque eu me criei no sítio. Eu sou do sítio, né? Pois é, é engraçado, né? O senhor dorme melhor aqui, né? Do que lá. Eu dormo melhor. Que coisa, né? Nós levamos aqui. Eu e ele posamos aqui. Porque assim, o bragado, a gente é simples, né? Daí chega numa casa, às vezes, muito limpa. A gente tem que tirar as botas pra entrar e coisa, né? Isso é questão da educação mesmo. E aqui não, né? Aqui nós já... É tipo um galpão, né? Uma coisa que se tiver no galpão, né? A gente entra do jeito que tá. É um estilo bruto, né? E a coisa, que nem diz outro, você olha assim, às vezes, né? Minha... Minha fogão meio suja, coisa mais suja. Mas a comida é bem limpinha, bem caprichada. Mas a comida é uma panela limpa. Claro. Panela limpinha por dentro, por fora. Pode ser meio escurinha, porque ela vai na fumaça. É. Não tem como... Não tem como limpar ela. Aham. Não, né? Aqui é dois quartos, no caso daí? É, dois quartos. Deixa eu mostrar esse quarto aqui. Aí que eu dormo. Aqui que você dorme? Aí é meu apartamento. Quando eu venho, eu durmo. Azar. Lá tem uma manchica, que os antigos falam, né? É, e aqui daí é a dispensa. Aham. Aqui nós temos de tudo. Ó, tem até pinhão ali, ó. Tem pinhão. Ó, tem pinhão ainda, ó. Olha a... A coelhinha aqui, isso aqui é tudo que nós temos aí. Tem grande, pequeno. Tudo a gente tem pra levar certinho. Beleza, seu Bragado. Isso. Eu pausei aqui. Gostou? Então vamos almoçar aqui agora, né, com seu Bragado. Com o Ju, né, Ju? Então aqui, alface produzido na horta. Na hortinha, né, na horta. É, a galinha caipira, com arroz, feijão e quireira com carne de pôr. Bah, gente, é uma riqueza, viu? Quase que eu não fico pra almoçar. Mas olha, eu ia me arrepender muito. Uma beleza. E me fale um pouco do senhor aí, das suas histórias. Mas vamos iniciar a falar que eu sou fazedor de comida. Cantor. Cantor. Por que cantor? Canta muito? Toca, não. Não, não, não. Toca, não. Não, isso não. Nada, né? Só assim, quando os padres deixavam. Pois é, o Ju tava me contando uma curiosidade aqui, que ele junta os amigos, estilo de puxirum. Fale um pouco disso aí, quando você vai construir alguma coisa. O que eu tava dizendo, né, o Bragado tava mostrando as coisas que nós fizemos por aqui, mangueira, fizemos um puxado aqui, pra carnear um porco um dia de chuva e coisa. E daí, assim, eu digo que se pegar um profissional, às vezes sai até mais barato, você pagar um dia de serviço, né? Mas nós preferimos fazer um puxirum e pegar e comprar o que falta aí e tem coisa, graças a Deus, a gente produz aqui mesmo. Mas mais com o intuito de juntar os amigos, né? E depois tem uma história pra contar, né? Que nem ele falou, nossa, a mangueira foi nós que fizemos. É. Se vem um cara de fora, ele tá ali, mas não tem, mano. Uma história pra contar, né? E o pessoal dá mais prejuízo na comida ou na bebida? Ah, é na bebida, né? É. E aí, se o cara é muito bebedor, você pede pra ele trazer a bebida? Ah, pede, né? A boia é o doido, aí cada um traz o que bebe, né? Ah, tá. Se fosse ao contrário, daí quebrava a estância, né? Ah, tá certo. Então tá muito bom essa comida aqui, gente. Eu quero pedir pra você que tá aí do outro lado, que deixa um like, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá certo? Que a gente, a intenção é mostrar isso aqui, ó. Uma pessoa comendo uma galinha caipira com a mão, entendeu? É os bastidores disso que a gente quer mostrar. Tá bom, gente? Eu quero deixar pra você um grande abraço, que foi um prazer estar aqui gravando contigo, mostrando aquele esboi franqueiro lá, mostrando a tua lida diária aí, pra gente ter uma satisfação, sabe? E as pessoas receberem a gente de coração aberto, sabe? Eu acho que isso não tem dinheiro que paga, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.